Zé Tiago, antes de mais, bem-vindo à Académica. Feliz por assinar o contrato com a Brioza. Sim, muito feliz. É um clube com uma história enorme. É um clube muito grande, clube de primeira liga. Uma pessoa só tem que estar contente por assinar por este clube. Já teve a oportunidade também de conhecer aqui a Academia, o próprio estádio também já lá jogou. Quais é que são as primeiras impressões nestes primeiros dias de trabalho aqui com os exames médicos aqui em Coimbra? Penso que está errado. A Académica está na segunda liga. A Académica só tem que estar na primeira depois das condições que eu vi aqui. Fiz exames que não fiz em mais nenhum clube. Condições de trabalho muito boas. Academia espetacular. O estádio nem se fala. Penso que a Académica só pode estar num sítio e é a primeira liga. José Tiago Almeida Martins, 28 anos, médio, formado no Boa Vista e Candal. Passou depois pelo Oliveirense, Covilhã, Aves. Como é que olha para este novo desafio aqui na Académica? É um desafio diferente, um desafio aliciante. Penso que vai ser bem conseguido aqui os objetivos e estou aqui para dar tudo e esperar que as coisas corram pelo melhor e que a subida à primeira liga se concretize. Este, ou analisar os seus dados estatísticos, o Rebens percebe que o Zé Tiago sempre teve muitos minutos de utilização nas equipas por onde passou. Que tipo de mais-valia que pode trazer esta equipa da Académica? Uma pergunta difícil. Mais-valia que, sei lá, penso que sou um jogador inteligente. Jogo entre linhas, passos tanto longos como curtos, para meter na cara do golo, cruzamentos. Apareço muitas vezes também na zona de finalização. Tenho por hábito de fazer alguns golos. Agora, não sei, vamos ver como é que corre esta época, mas prometo dar tudo. O Zé Tiago já jogou, nomeadamente no Sporting da Covilhã, com o traquínico Diego Ribeiro, que são dois jogadores que fazem parte também deste plantel da Académica para a nova temporada. Aconselhou-se com algum deles, antes de dar o sim definitivo? Falou com eles? Como é que foi? Sim, falei com eles, perguntei como é que era o clube, como é que não era. Apesar de toda a gente já o conhecer, mas queria saber por dentro. E eles deram-me logo o abalo para assinar, deram-me logo as certezas, que era um grande clube. E então, nem hesitei e assinei logo. Para terminar, Zé Tiago, que mensagem final gostaria de deixar aos sócios e adeptos da Académica, que vão ter a oportunidade de ver esta entrevista? Que apareçam ao estádio, que venham ver, mesmo que as coisas não comecem a correr muito bem, o campeonato é muito longo, as equipas passam sempre por fases difíceis e se tivermos o apoio dos adeptos, vai ser muito mais fácil atingir o nosso objetivo. Porque, para além de eles quererem muito, nós jogadores também queremos muito mais, igual a eles. Por isso, todos juntos, se estivermos em sintonia, conseguimos chegar ao nosso objetivo. Obrigado. Obrigado.